E aí Te vi e já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Supri a mente e prova do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar O povo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu que nem pensava Não imaginava